Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente que cenário lindo, subimos aqui o serrote, estamos aqui no serrote, tem até uma lagartixinha ali. Mostrando aqui um pouquinho da cidade de Salgueiro, uma panorâmica que é a chegada vindo de Oricuri, Parnamirim, que vem aí do lado do Piauí, chegando na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Vocês estão vendo lá abaixo Salgueiro, Salgueiro que está crescendo bastante, tem aí seus 62 mil habitantes, está crescendo para aquela região ali que vocês estão vendo, aquela região ali que vai sentido o estado do Ceará. Aqui abaixo é a BR-232, essa BR que vai aí depois para o Piauí, subindo aí para o Piauí, no sentido que esses carros estão subindo, é sentido para o Piauí, Oricuri, Parnamirim, Araripina, qualquer dia nós vamos para essa região, mostrar a todos vocês. Ó gente, ó a movimentação aí de carros e a Salgueiro lá embaixo, aquela linda cidade, uma cidade que a gente gosta muito e que eu posso dizer também já é minha cidade, que eu sou cidadão salgueirense. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Tchau gente, aquele abraço! Tchau gente, tchau gente.